No vídeo de hoje eu vou estar tentando usar o Minecraft, só que eu sou o Monkey de Luffy. O que significa que eu tenho acesso a todos os poderes dele, até mesmo o poderosíssimo Gear Second e o Gear Third. Será que eu vou conseguir utilizar desses poderes pra poder derrotar o Ender Dragon? Veio que a gente vai descobrir agora. E beleza, então tá valendo e já deu pra ver que eu tenho ali em cima algumas habilidades do Luffy. Só que aqui também tem uma vila e eu tô muito afim de ver, mas agora eu tenho um problema. Eu preciso passar aqui, se eu cair na água eu vou ficar todo torto porque eu sou um zora de Akuma no Mi. Pelo ícone ali da terceira habilidade, eu imagino que é, moleque, exatamente, é o Gomu Gomu no Fusen. Que a habilidade do Luffy vira um balão, então facilitou a minha vida inteira. Ah, achei o que eu tava procurando, moleque. Fala aí, Aron Golem, será que você vai conseguir resistir ao meu Gomu Gomu no Pistol? Ele vai definitivamente resistir. Mas pera, eu sou feito de borracha, será que eu tomo muito dano pra ele? Fala, amigão, ele não consegue me bater. Pô, isso é muito conveniente, tá? Eu tô vendo que o Pistol aqui vai demorar muito, então que tal um Gator in Gun, velho? Nossa, isso aqui já tá aumentando muito, cara, olha aqui, ó a vida dele, tá toda descendo. É, acabou pra você, meu amigo, Gator in Gun, é muito top, velho. Tá, e aqui dentro da casa do Ferreiro tem, ok, Iron Iron e mais uma maçazinha. O armadouro de cavalo eu não vou usar, então eu vou deixar aqui de presente pro Gilberto. Toma aí, Gilberto, seu presente. Levar um pouquinho de comida também, né, mano, porque o Luffy aqui é faminto. E agora vai ser o seguinte, eu vou precisar de um pouco de madeira, velho, porque com elas eu vou aproveitar, fazer uma picareta e vou transformar todo esse trigo aqui naquele pãozinho nervoso. E agora sim eu tô finalmente preparado pra ir numa caverna. Já dentro de uma eu vou precisar procurar diamante, velho. Eu vou aproveitar e vou pegar ouro também, porque eu vou ter que utilizar eles pra trocar com os piglins, então pode vir. Tá, moleque, olha o que eu achei. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um amigão, mas eu lucrei demais. Pô, tem um creeper vindo aqui, você poderia sair. Sai, sai daqui, sai, sai. Pô, o banco é que isso daqui é bem roubado, né, eu tô batendo aqui nele de longe e ó, nem chega perto. Vai, pega eu. Pega eu, vai, bobão. Mas enfim, eu vou usar esse diamante aqui pra poder fazer uma picareta. E com os que sobraram, eu vou fazer tipo uma machada pra usar de arma. Aproveitar também e colocar esses ferrinhos aqui pra assar, velho. Enquanto eu venho aqui e coleto todo esse obsidian, só que eu vou precisar tapar água, senão eu vou me dar muito mal. Porque eu sou um zahiro de akumonomi, beleza? Tapei esse lado e agora tapa esse lado aqui também. E vambora que eu vou ficar um bom tempo aqui quebrando. E perfeito, agora com 10 obsidians já é mais que o suficiente pra poder fazer o portal. Aproveitei também, fiz outra fornalha aqui, cara, e essa tá derretendo os golds pra poder trocar com os piglins. Não só trocar com os piglins, como também fazer uma parte da armadura e ficar protegido, velho. Que aqueles cabeça de porco eles vão querer bater se eu chegar lá assim. E bem, eu sei que eu sou feito de borracha e não tomo soco, mas machadada, espadada, pode ter certeza que eu tomo. E com o ferro também eu vou aproveitar pra fazer um pouco de armadura. Pô, até que no final eu fiquei bem equipadinho. Agora é hora de montar o portal. Eu aproveitei também e fui atrás de gravel, velho. Porque assim eu consigo acender. Tá, aqui tem a primeira parte. Tantã. Pra pensar, eu nem precisava ter quebrado se eu ia montar o portal aqui, né? Agora eu coloco aqui, aqui em cima. E tá perfeito, velho. Só vou precisar fazer aqui o meu isqueiro. E sim, bora pro nether, moleque. Cá estamos e vamos ali, literalmente. Olha aqui, portal bastion. Isso aqui foi sorte. Então eu vou ativar aqui pra poder lutar. E nossa, eu tô com duas habilidades novas, velho. Oxi. Uh, gear second. Mano, olha a velocidade que eu tô correndo com isso aqui, cara. Que lucro. E o segundo parece ser um gear third. Beleza. Ok. Isso é legal, eu ganhei duas habilidades novas vindo pra cá. Mas agora eu vou precisar entrar aqui. Olha, eles estão meus amigos por enquanto, mas só porque eu tenho essa botinha aqui, velho. Pelo tamanho também desse bastion, eu imagino que seja aquele bastion que tem um pouco de ouro dentro, sabe? Que tem tipo uns blocos de ouro reunido. O ruim é que eu vou ter que quebrar isso daqui pra entrar. Mas eu tive uma ideia. Eu vou aproveitar que eu preciso quebrar essa parede e eu vou testar aqui o meu gear third. Então, gear third. No. Cara, funcionou pra quebrar e... Pera. Pera. Dá uma olhada no meu... Não. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Brincadeira, calma. Não, esqueci que eu não posso tirar a armadura, não. Pronto, ele amigou comigo de novo. Falar que eu imaginei o gear third ia quebrar muito mais que isso aqui, mas ainda tá valendo. Agora quando eu for entrar aqui, eu tenho certeza que vai tá lotado de brute, cara. E pra derrotar esses brute, acho que eu vou precisar ficar no mínimo no gear second. Tá, ativei o gear second, agora vambora. Exatamente, ali tem ouro. É só desviar dos brute. Tá, tô de boa. Pula pra cá. Pula pra cá. Deixa eu ver minha força perante o brute. Vem. Não, eliminou bastante dano. Calma. Não, eu tô numa péssima situação. Uh, tô safe agora. Eu vou ver se eu consigo usar o meu pistol, velho. Pra conseguir tirar eles da frente. Você sai daqui. Caraca, mano. Meu pistol agora virou o dietopisto, porque eu tô de gear second. Sai, sai vocês todos. Vocês caem fora aqui também. Nossa, olha o dano. Nossa, olha a velocidade que eu posso usar também. Tá, isso vai ser bom. Vou conseguir derrotar todos os brute desse jeito. Tá, perfeito. Agora é só eu vir aqui e pegar todo esse ouro pra poder trocar, velho. Bem, agora eu acho que tô aqui em um local mais seguro. Consegui trapar aqui eles, velho. E por sinal, eu preciso até equipar o que eu consegui roubar de lá, velho. Daqueles bauzinhos ficam ali. Vou aproveitar e vou dropar o resto do ouro que eu não transformei ainda. E perfeito. Eu já tô vendo que aqui, mano, ó. Tem umas enderpeel. Então eu vou tentar descer. Vamos lá. Peguei tudo. Agora sobe de novo antes que eles fiquem bravos. E eu tenho aqui quatro. É, eu vou precisar de mais um pouco. O bom é que eu também tenho Fire Resistance. Tá bom, agora chegou a hora de pular de novo pra ver se tem alguma coisa. Pera, peguei. E perfeito. Tá, nice. Agora eu tenho stack de doze. É o suficiente? E eu acho que não. Nossa, já é melhor do que nada. E olha só onde estamos no próximo objetivo. Vou aproveitar e vou entrar aqui, velho, utilizando o Gear Second. Porque vai facilitar muito a minha vida. Eu não posso esquecer de exatamente isso aqui, cara. Que é a minha poção de Fire Resistance. Porque sem ela eu vou começar a tomar dano pros Blazes. Falando em Blaze... Ali tem uma pancada deles. Então pode vir. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vem cá, eu quero testar a minha força aqui rapidinho. Toma. Uh, eles não vão conseguir me derrotar. 100% que eles não vão. Eu vou aproveitar, então, o Gator in Gun. Vem cá, vem. Vem cá. Vem, 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 vem. Pode vir, Gator in Gun, Pistol. Não tem problema. Vai ser o que vocês quiserem. Tá, pelo visto, pra usar o Gator in Gun... É, eu tenho que estar com as duas mãos livres. Ih, já peguei um Blaze Rod. Tá, vou dropar esse Gravel. Gator in Gun e vem cá, vem. Cara, os Blazes não tem chance contra mim. Seria com fogo, cara. Só que o fogo não me afeta, porque eu tô com Fire Resistance. Mais uma. E com isso aqui eu já vou ter... Oito, velho. Falta mais quatro. É, boy. Eu já achei quem pode ter. Fala, guys. Bom dia de novo. E dropou mais uma. E só pra ter garantia, eu vou querer um pouquinho mais... Ui, o Wither Skellington me dá dano. Calma. Sai daqui, meu parceiro. E você pode ir voltando aqui. Ih, perfeito, velho. Agora no total eu tenho 12. Aí eu misturo isso aqui e perfeito. Agora é só sair daqui. Bom, agora já aqui fora eu vou precisar procurar a Stronghold. Então, sim, bora. O bom que procurar ela com o Gear Second ajuda demais, mano. Porque eu sou muito rápido. Tá, pelo jeito a Stronghold tá por aqui, velho. Pô, eu tive uma ideia. Será que eu posso usar o Gear Third pra chegar no local? Mano, dá pra quebrar. Só que demora muito. É, e eu fiquei anão de brinde. Bele... Cá estamos, velho. Agora o problema vai ser encontrar onde que tá esse bendito e esse portal. Pô, falar que encontrar onde tava foi muito menos difícil que eu imaginei. Agora quebra isso aqui, né? Só por garantia. E... Tá, perfeito. Acho que eu tenho mais do que precisa ainda. No, sobrou um. Agora, amigos, simbora. Beleza, agora eu vou dropar isso aqui fora. Eu vou ativar minhas habilidades. Nu, velho! Tô com habilidade nova de novo. Tá, isso é muito bom. Isso é definitivamente muito bom. Só que as habilidades que eu tô aqui agora não parece nem ser, tipo, da Gomo, velho. Parece ser bagulho de haki. Yep, parece mesmo. Deixa eu tentar usar. Uh, meu corpo escureceu, velho. Rapaziada, vocês não vão conseguir me bater, sabe? Tipo, meio que eu sou usuário de Devil Fruit. E essa outra aqui? Ah, eu consigo sentir as entidades. É o haki da, tipo, da observação. E a última... Eu posso imbuir na minha arma? É isso? Na... Aqui é o Gear Second. Ê, velho! Olha o machado imbido de haki! Deixa eu dar aqui o dano, então. Toma! Ok, isso aqui vai ser muito bom pra bater no Iron Dragon. Tá, mas tudo bem. Agora o meu objetivo vai ser quebrar os cristais, velho. Será que eu consigo quebrar algo usando um pistol? Calma, mais perto. Ah, eu acho que não. Que dor! Não, pera, não é possível. Deixa eu tentar de novo. Ah, o pistol não quebra. Eu não sei se ele quebra porque chegou no meu range. Mas funciona. Tá, agora eu vou quebrar outro. Vai lá. Ah, ui. Uh, quebrou. E, pô, minha maior vantagem na luta contra o Ender Dragon não é nem que, tipo assim, eu sou feito de borracha e eles não conseguem me bater. É que, tipo assim, se eu cair de uma altura, eu tô de boa, pô. Isso é muito lucro. Péu, péu, tcharabi, tchão. Agora, com todos os cristais quebrados, só falta você, Ender Dragon. E olha o que eu reparei. Se eu ativo aqui, olha como é que fica, mano. É minha mãozinha. Que bizarro. Tá bom, ele tá descendo. Agora vai ser o seguinte. Vou ativar o hack do armamento e também vou ativar aqui o Gator in Gun, velho. Consegui acertar ele? Não! Consigo. Eu dou bastante dano, velho. Isso aqui precisa de mais altura. Aí, foi. Tá, tá indo. Vai, 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 vai. Mano, eu tô tirando muito HP, cara. Pô, foi literalmente metade da vida dele com esse combo. Da próxima vez, eu vou lembrar de ativar o Gear Second, que agora que eu reparei que eu esqueci. Aí vai ser Gear Second, mas aqui do armamento, mais Gator in Gun. Tá, agora que ele desceu de novo, eu vou com tudo. Ativei. Vou ativar aqui também agora o Gear Second e agora o Gator in Gun. Vai, mano. Tô com toda a minha força pra cima dele. Não, tá descendo mais rápido ainda. Vem, 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 vem. Tá, ele me jogou pra longe, mas eu tenho problema. Eu sou bem rápido, consigo voltar já. Tá, tá descendo mais ainda. Eu consigo usar aqui agora, será um Gear Third? Usei. Nossa, usei o Gear Third com o Haki ainda. Só que agora eu virei anãozinho. Não. Tá, desceu de novo e agora, Ender Dragon. Me desculpa, mas eu acho que é honestamente o seu fim. Vai, morre, morre de uma vez, cara. Vai logo, foi. Nice, mano. Conseguimos. Yep. E agora eu posso dizer que eu definitivamente seria o Minecraft sendo o Luffy. Ou melhor... Sendo o Luffy anão. Fui.